Adriano de Assis Miranda autoriza, a saída é tricolor, vamos juntos! Começam as semifinais do Brasileirão de Aspirantes. Passe errado, presente pro Crispim. Olha a bola esticada pro Diogo, aí é contra-ataque pro Peixe, tentou passar, Pituca pega a sobra, vai dali, do meio da rua, a bola ainda deu uma pingada, uma quicada, antes de chegar nas mãos do Lucas Crispim. Valse, isolou. Botou na frente, Ourinho fugiu, cruzamento da segunda trave, Felipe Rodrigues mandou pro meio, emendada do Diego Cardoso! Gol! É do Santos! Diego Cardoso pegando de primeira numa bola levantada, um belíssimo gol do Canindé! Regulamento não prevê gol fora de casa, é salto puro e simples. E agora a reclamação, ó. Falta em cima do Gabriel e foi pertinho da risca da área. Olha onde o árbitro tá colocando a marca. E olha, ele tá olhando pro quarto árbitro, nós estamos com a imagem aqui, ó. Há dúvida se foi em cima da linha ou não, se foi pênalti ou se é falta fora da área. Tá mantida a marcação de falta fora. Dois na barreira, Fulguete por baixo! Bate no Gregor e vai pra escanteio. Qualquer movimento errado ali, podia até fazer contra. Saída agora é Alvinegra. O Santos vai vencendo por 1x0, vai abrindo vantagem pra decidir terça-feira na Vila. Começa o segundo tempo. Pode vir em qualquer lugar. E o Sansão? Outros jogos do Brasileirão de aspirantes a gente tá transmitindo pelo Facebook também. Falta, hein? Falta! Foi carregando a bola lá pro outro lado o Matheus Oliveira até ser derrubado. Cobrança autorizada. O Matheus Oliveira vai mandar fechado. Olha o tizinho do Bruno Leonardo e a bola vai pra fora. O Bruno foi parar dentro do gol. Quase pintou o segundo do peixe. E tava tudo valendo, hein? Deu uma raspadinha, uma casquinha na bola de leve ali o Bruno Leonardo. Passe na frente. Vinícius Garcia recebeu, limpou, bateu! Gasparoto pegou. O Gasparoto pegou. Foi bem o goleiro do Santos. São Paulo tá chegando em Formiga. Pegou! Pegou! Pegou o Galéx. Olha a bola pelo meio, bom passe, vai pintar Matheus Oliveira! Bom desdinho, escanteio! Pancada do Matheus Oliveira passando à esquerda. Vamos ver a cobrança. Oliveira levantou, goleiro baixou nada, cabeçada do Hugo Gomes! E ela passa pertinho! Dessa vez o Gasparoto saiu mal demais do gol. A bola acabou subindo muito depois de tocar no gramado, na cabeçada do capitão São Paulino. Matheus Oliveira fechado, tem desvio, vai sobrar pro Ourinho que não pegou bem! Teve tempo ainda de ajeitar antes de bater. O chute do Ourinho foi ruim. Vai pra ligação direto o PR. Bola pingando, passando. Tá valendo, dominou. Que bola na área pro Paulinho Boia pra empatar o jogo. Bateu em cima do Gasparoto! Talvez a chance mais clara que o São Paulo teve pra empatar o jogo. Foi gigante agora o Gasparoto. Cruzamento de novo, olha o toque! Que defesa do Lucas Perri! Meu Deus, que defesaça! Queima a roupa na cabeçada do Rodolfo! 40 minutos, o goleiro tá adiantado! O golaço! Gol! O golaço! Absurdo! É do Santos! Do meio da rua! O Lucas Perri tava adiantado, tentou voltar no meio do caminho, já não dava mais! Gol antológico! Gol histórico do Canindé! Lucas Farias, pé direito, levantou, olha a emendada! Gol! Do São Paulo! Hugo Gomes, o capitão! E como esse gol é importante pro Tricolor! Diminui o prejuízo, recoloca o São Paulo no confronto! Diminui o tamanho da estrada que tem que ser percorrida na Vila Belmiro semana que vem! Bola no cantinho, Gasparoto não chega! Dois para o Santos! Um para o São Paulo, Bruno Formiga! Olha a batida! Que chutaço do Lucas Farias! O Gasparoto pegou! 45 minutos! Fechou, encerrou o jogo, termina o jogo, o Santos vence 2x1! E a coisa tá quente aqui do lado de fora, hein? A coisa tá quente do lado de fora! Pessoal do Banco do São Paulo reclama! O Auro vai lá gesticular com o árbitro também! Bom, eu imagino que essa reclamação toda tenha sido justamente desse último impedimento do ataque do São Paulo, do Gabriel Rodrigues! São Paulo tava naquela pressão ali pra tentar empatar o jogo dos acréscimos! Bom, o jogo termina com alta temperatura, prometendo mais emoção e temperatura alta na próxima terça-feira, 8 da noite, a transmissão do Esporte Interativo, Vila Belmiro, pro jogo da volta, o Santos fica a um empate da decisão!